Na Marginal Botafogo, um acidente aconteceu por volta das duas e meia da madrugada. O motorista teria perdido o controle do veículo, que bateu na proteção metálica. Com o impacto, a proteção cedeu e o carro caiu dentro do córrego. Quatro pessoas estavam no carro e elas se machucaram bastante. Todas as vítimas foram levadas ao Hugo pelo corpo de bombeiros. O motorista não passou pelo teste de bafômetro por causa da gravidade dos ferimentos. Até o momento, a assessoria do Hugo não confirmou o estado de saúde das vítimas. Outro acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira, num viaduto próximo ao Parque das Laranjeiras. Dois homens que estavam em uma moto morreram. Testemunhas disseram que um carro bateu na moto e o motorista não prestou socorro. Os bombeiros foram acionados, mas ao chegarem, as vítimas já tinham morrido.